Sempre buscamos ganhar mais do que perder, ou pelo menos seria o correto, sensato, para ganharmos mais dinheiro no mercado. Esse é um problema que acompanha a grande maioria dos traders, principalmente iniciantes, ganhar pouco e perder muito. Quando entra numa operação e esta vai a seu favor e vê o saldo positivo, começa a querer fechar a operação de forma precoce, não deixando alcançar o seu alvo estipulado, planejado. E quando a operação vai contra, ele muitas vezes acaba arrastando o stop loss para mais longe ou até tirando. E isso resulta num ditado bem conhecido no mercado, ganha de caneca e perde de piscina. Acontece porque deixamos emoções como medo, raiva, ganância, tomar conta. Isso aconteceu comigo, no início, e vejo que é algo muito comum que acontece com a grande maioria dos iniciantes. E como nós podemos inverter essa situação? Eu consegui automatizando a gestão da operação, ou seja, eu entro no tray e deixo ele de forma automática. Mas e você? Fala para mim, deixa de escrita aqui no vídeo, como você conseguiu trabalhar esse limitador. Um forte abraço!